Antigamente quando os negros escravizados construíram essa igreja, eles não tiveram essa oportunidade de justamente fazer isso aqui, de processar sua fé, né? Então tinha a igreja do Rosário, a igreja do Rosário era usada só pelos seus senhores, os negros escravizados vinham, lavavam a igreja e aí eles só poderiam entrar na igreja, na igreja de São Benedito, que é aquele puxadinho. Dona Maria, mesmo sem conseguir andar, fez questão de participar da comemoração. Qual a importância da realização desse evento? Ah, é uma beleza, né? É uma riqueza aqui pra nós, né? Pra igreja, pra todos nós, né? O ato de lavagem das escadarias e saudáceos antepassados é um movimento de congregação e compartilhamento de crenças. O evento também é uma forma de respeito à religião e à tolerância. Mais do que a lavagem simbólica das escadarias, está um outro significado, que é um grito de socorro, um grito de apelo por igualdade, pelo fim do preconceito, do racismo que são estruturais no Brasil. Nós buscamos a nossa fé, a nossa religião e a nossa simplicidade. Simplicidade, porque é dentro da nossa simplicidade que nós lavamos a escada e transformamos o amor, que o amor vem à limpeza. Que a limpeza vem à paz e à paz vem à sabedoria. Um encontro que celebra as diferenças e constrói uma ponte para uma sociedade baseada no respeito e na união. Um ato que visa a integração, a solidariedade e a paz. Não obstante a diversidade religiosa, cultural, venho aqui com atitude de respeito e consideração. E considero esse dia um dia de esperança, de esperança no mundo novo, no mundo melhor. Esse ano, a lavagem teve um tema muito importante de conscientização. A lavagem este ano, este ano é a caminhada da paz. Passos que salvam. Então, quais são os passos que salvam? O primeiro passo, vai lá e toma sua vacina. Já vai salvar a sua vida. O segundo passo, evite sair de casa com seu celular, com seu carro. Evite exibir o que você tem. Já está salvando a sua vida. Então, são essas coisas. Evite a guerra. Vamos dar o primeiro passo para trazer a paz, para buscar a paz. Esse é o principal fundamento da lavagem. É justamente buscar a paz no íntimo, na religiosidade. Toda religião. Achei a bomba!